Agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na rádio Assunção Cearense, dizendo que recomeçam nesta terça-feira, primeiro dia de agosto, as atividades legislativas do Congresso Nacional, que engloba Câmara dos Deputados e Senado da República, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e Câmara Municipal de Fortaleza. Para os vereadores de todas as cidades brasileiras, o segundo semestre legislativo deste ano é de maior movimentação política, pois a grande maioria dos vereadores intensifica os trabalhos em busca de uma reeleição em razão das eleições municipais que acontecerão em outubro do próximo ano. No Congresso Nacional, a movimentação neste semestre ficará por conta das várias, ou do funcionamento das várias comissões parlamentares de inquérito em andamento, como, por exemplo, a CPI do MST na Câmara dos Deputados e outras, assim como a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investiga o envolvimento de agentes políticos nos atos de vandalismos acontecidos no dia 8 de janeiro passado em Brasília, com depredações nas sedes dos três poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. E mais para o fim do ano, nessas casas legislativas, teremos a discussão de elaboração do orçamento federal para o próximo ano, em razão das perspectivas da economia nacional. Aliás, orçamento também é o centro ou será o centro da discussão em todos os legislativos estaduais e municipais, pois os orçamentos terão que estar aprovados até o último dia deste ano, para entrar em vigor no dia 1º de 2024. Em Fortaleza, a Câmara Municipal marca o reinício ou a retomada dos seus trabalhos com uma sessão solene que tem contado nos últimos anos, e hoje também foi assim, com a presença do prefeito. Hoje esteve lá na Câmara o prefeito José Sato. Não houve a tradicional solenidade de hasteamento dos pavilhões, do Brasil, do Estado e de Fortaleza. Uma movimentação de servidores, sobretudo de professores e enfermeiros, em frente ao prédio da Câmara Municipal, impediu que essa solenidade acontecesse. O prefeito entrou direto pelo estacionamento da Câmara e foi para o plenário. Concedeu, antes da sessão, uma entrevista coletiva longa, enquanto a movimentação dos servidores acontecia do lado de fora, como nós pudemos ouvir os discursos e a movimentação deles na Câmara agora pela manhã. Vamos ouvi-los. Respeita, respeita, respeita o professor! Respeita, respeita, respeita o professor! Não quer dialogar? Então o servidor vai dar sim, está dando sim sua resposta. Então eu quero dizer que informem as agendas que às vezes não saem a agenda do senhor governador ou do prefeito, mas os servidores têm acesso sim nas entucadas, né? Sem saber, depois é que sabe o horário e informa pra gente, porque nós temos sim, gente! Os servidores têm sim que desgastar esse governo, porque eles se querem ser desgastados. Então vamos sim, vamos fazer vergonha na mídia, vamos atrás, vamos perguntar cadê meu PIN, cadê meu PCCS, cadê o meu cadastro reserva, cadê? Cadê o concurso público? Nós exigimos é concurso público e a seleção do JF, que diz que está aí pra ser chamada, e aí estão criando essa outra vergonha dessa fase PIN que vai acabar em nosso saldo do Estado. É isso aí, pessoal, então por nós, a gente... Servidores em frente à Câmara Municipal, que reuniu este ano mais ou menos umas 100 pessoas, com uma gritaria forte, os servidores protestavam contra o prefeito Sarto e contra também o governador Elmano, são professores e enfermeiros, os professores e enfermeiros, enfermeiros cobrando o piso nacional da categoria, que ainda não está sendo pago na administração pública do Estado e da capital. Enquanto isso, o prefeito iniciava o seu pronunciamento para os vereadores, um bom número de secretários estaduais e algumas outras personalidades da cidade convidadas para o evento na Câmara Municipal. No seu pronunciamento, na sua prestação de contas, o prefeito enfatizou, em mais de uma oportunidade que já está cumprindo aproximadamente 70% dos compromissos que ele assumiu na campanha eleitoral. Vamos ouvir um trecho da fala do prefeito Sarto. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez para prestar contas do nosso trabalho na Prefeitura de Fortaleza e dialogar com o Parlamento que legisla, fiscaliza e representa os diversos segmentos da nossa sociedade. Vocês, que vivem o cotidiano do nosso povo, são os olhos, os ouvidos, a tradução do sentimento das comunidades, das categorias e das instituições. Por isso, me coloco sempre atento e à disposição para esse diálogo permanente. Com as críticas, sugestões e contribuições de vocês, vamos conduzindo a nossa gestão, aprimorando nossas iniciativas para servir cada vez melhor a população fortalezense. Temos em comum essa força que nos move, o compromisso de melhorar a vida das pessoas. E isso significa levar mais infraestrutura, educação, saúde, emprego e renda, preservação do meio ambiente, dignidade e políticas públicas eficazes, destinadas principalmente a jovens, crianças e mulheres, chefes de família. Senhoras e senhores, desde o início da nossa gestão, nesses dois anos e sete meses, temos trabalhado forte para cumprir o compromisso que assumimos com Fortaleza. Já estamos perto de alcançar 70% da execução das metas do nosso plano de governo. E eu compartilho essa marca sempre com muito entusiasmo, porque estamos falando de verdadeiras transformações no dia a dia da cidade, que muitas vezes não se tornam do conhecimento de todos. E aqui nesse plenário, nessa casa que é do povo, faço questão de detalhar. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Olá Edson, olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a Arthur Bruno convence a grupo de empresários que Luiziane Lins é a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza. O nome de capitão Wagner, o outro da relação de possíveis candidatos à Prefeitura de Fortaleza, não está empolgando seus correligionários, como das vezes anteriores em que ele saiu como candidato. E o atual prefeito, José Sarto, embora tenha a garantia do direito municipal do PDT, as divergências internas do diretor estadual podem render complicações para a sua postulação. Também temos que na Assembleia, a oposição espera que o secretário de Obras Públicas do Estado preste esclarecimento sobre denúncias. No ano passado, em pleno período eleitoral, a Superintendência de Obras Públicas foi alvo de mandado de busca e apreensão de documentos referente aos contratos e convênios do Estado com os municípios cearenses. A ação da PF, da Polícia Federal, foi feita a pedido do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. Também temos que o Brasil e a Arábia Saudita participam de fóruns para investimentos mútuos. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, outro destaque é o arcabouço fiscal, que dá uma garantia do ponto de vista fiscal e de que a relação entre a dívida e o PIB vai se estabilizar e, a partir do próximo ano, começa a cair com superávices primários, além do desenvolvimento com sustentabilidade aqui no país. E também temos, por último, que avança a PEC da Anistia, que beneficia deputados cearenses caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o texto, não serão aplicadas sanções, inclusive multas ou suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos partidos que não preencherem a cota mínima de recursos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, o principal destaque é sobre a economia. O governo precisa de R$ 100 bilhões extras neste segundo semestre para zerar rombo em 2024. A equipe econômica necessita de amplo apoio dos parlamentares, que têm se mostrado resistentes a patrocinar aumentos de carga tributária. Com os destaques do Globo, temos em destaque que Lula vai criar programa para baratear viagens para aposentados e domésticas, de acordo com o que o senhor falou hoje em live, no programa Conversa com o Presidente. E com as últimas na Folha de São Paulo, temos também sobre o IBGE, que o presidente disse que não atropelou Simone Tebet e defende Poshman na presidência do IBGE. E sobre a agenda da primeira-dama, Janja, ela expõe omissão de reuniões com ministros do seu esposo Lula. Bom, ainda sobre a live do presidente Lula, na manhã desta terça-feira, ele voltou a falar sobre a sua relação política, a relação política do seu governo com o Centrão, comandado pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Aliás, esta relação está trazendo um certo constrangimento a alguns petistas e parece que ao próprio presidente Lula, porque ele já falou nessa relação em mais de uma oportunidade. Vamos ouvir o que ele disse desta vez. E você sabe que às vezes a imprensa contribui por bem ou contribui por mal. Por exemplo, no caso da Lava Jato, apenas voltar nesse assunto, como um grande setor da imprensa se deixou enganar pelo Moro e pelo Ministério Público, eles não têm coragem de reconhecer que se enganaram. Então eles vão continuar contando a mesma história com a maior desfacetez do mundo. Não tem problema. Mas eu vejo um noticiário todo dia e eu vejo que as pessoas falam o que eu fiz que eu não fiz. As pessoas inventam conversa que não teve. E quando as pessoas não têm o que falar, as pessoas falam a segunda fonte, segundo uma pessoa, sabe, ao redor do Lula, o... Ora, se não tem informação, diga que não tem informação. Veja, a minha relação com o Congresso é a melhor possível. E eu não vou fazer simplesmente a política, dando o que se recebe, como alguns pensam. Eu vou fazer um acordo político de governabilidade para esse país. Eu tenho que governar esse país até dia 31 de dezembro de 2026. Eu quero entregar esse país pronto, esse país crescendo, o povo feliz, o povo ganhando mais, sabe, o povo mais, 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 mais otimista do que nunca. E eu tenho que compor as forças políticas que votem as coisas que nós queremos mandar para o Congresso, sabe, de interesse do Brasil. E eu não posso fazer relação com os democratas americanos, com os sociais democratas alemãs. Eu tenho que fazer com o Brasil. Então eu vou conversar com os partidos. E também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos públicos. São pessoas e partidos. E eu vou conversar com os partidos. Vou conversar com os presidentes de partidos. E vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lírio, com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional. Não é de acordo com o meu tempo. É de acordo com o tempo dele. E a gente vai construir aquilo que o povo brasileiro precisa. Bom, sempre há imprensa. O presidente diz que a imprensa fala demais, inventa coisa. Não inventa, não. Quando não tem uma informação, diz, segundo a fonte. O próprio presidente, sem dúvida, já foi utilizado inúmeras vezes com essa expressão. Segundo a fonte. Por quê? Porque eles, políticos, todos eles, dão informações e algumas dessas informações, eles pedem para evitar a citação do nome da fonte. Como nós, jornalistas, muitos de nós temos realmente credibilidade, as pessoas nos respeitam muito, têm muita consideração com uma boa parte dos jornalistas. Então, nós podemos nos dar o luxo de dizer a verdade, dizendo, segundo a fonte. Segundo uma fonte, agora há pouco, lá na Câmara Municipal de Fortaleza, essa fonte, muito ligada à deputada federal, Luiziane Lins, e dizia, não, ela é candidata. Ela é candidata. E não aceita, não precisa falar agora, mas vai chegar o momento em que ela vai falar. Não aceita esse burburinho de alguns petistas, falando em candidatura a prefeito de Fortaleza pelo PT, que não seja do PT raiz. É assim, presidente Lula. Está acontecendo agora, na abertura do Congresso Nacional, A sessão de instalação das sessões ordinárias, extraordinárias e especiais do Legislativo ainda não foi instalada. Mas o Congresso já está funcionando. E como está funcionando, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito iniciou os seus trabalhos deste segundo semestre, pouco depois das nove horas. Ouvindo, desta vez, o depoimento do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o órgão responsável pela segurança do presidente, seus familiares e os próprios da Presidência da República. O ex-diretor é o Saulo Moura, que está sendo indagado ainda pela senadora Elisiane, Elisângela Gama, que é a relatora da CPI. Vamos ouvir um trecho do depoimento. ...depoimento da Polícia Militar do DF. Aqueles alertas que foram colocados na célula do CISP, na célula do CISP havia representantes da Polícia Militar do DF. Havia representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Secretaria de Inteligência, Ministério da Justiça, todos esses. Agora, eu não tenho conhecimento que a ABIN tenha encaminhado algum alerta direto para a PM, mas eles foram encaminhados, sim, para a célula integrada de inteligência. Veja, eu tenho um documento aqui que ele é assinado por membros, inclusive, aqui da Polícia Militar, que fala claramente que não produziu e nem recebeu, e nem recebeu esses informes ou relatórios de inteligência, que eu digo a respeito, por exemplo, a risco de insurgência populares no Distrito Federal no período de 2023, de janeiro de 2023. Mais uma vez, relatórios de inteligência, realmente nós não mandamos nenhum. Agora, os nossos alertas foram inseridos na célula integrada de inteligência, de segurança pública, onde havia representantes da Polícia Militar. Perfeito. Ou seja, a Polícia Militar tinha informação e não agiu? A Polícia Militar, eu não sei se ela tinha informação, a informação estava disponível para a Polícia Militar, mas o alerta chegou, com certeza, à célula de inteligência. Chegou no grupo, onde estava acertado, isso é bom a gente lembrar, onde estava acertado numa reunião entre os órgãos de segurança, combinado que ali seriam depositadas as informações de inteligência da operação. Chegou ali, certo? Então, se a Polícia Militar disse que não recebeu, é porque o servidor que estava lá disse que não recebeu. Agora, todos os órgãos que ali estão teriam obrigação de tomarem conhecimento daquelas informações. Perfeito. Muito importante a sua informação, porque é bom lembrar que a Polícia Militar do DF, ela tem, ela é inclusive mantida por fundo federal, o fundo constitucional que assegura, na verdade, a eles e dar a eles, na verdade, as condições de fazer essa proteção de forma mais ostensiva, especialmente aqui na Praça dos Três Poderes. Sr. Saulo, já partindo aqui para a parte da finalização da nossa oitiva, eu queria que o senhor me desse, de forma pormenorizada, qual foi o horário em que o senhor falou com o Gedias e deu a ele o alerta sobre a gravidade do grau, a criticidade das manifestações do 8 de janeiro. Bom, a senhora diz falar ou se comunicar? Nós temos duas coisas. Não, tudo bem, ligar para ele. Quando o senhor deu a informação sobre o grau da criticidade, porque ele recebeu informações antes, inclusive ele coloca isso, mas eu digo do grau de criticidade, aí por que eu pergunto isso? Até já colocando aqui para o senhor. O Gedias, ele fala que chegou a ligar, por exemplo, para o penteado, o penteado falou para ele, olha, está tudo tranquilo, ele estava em casa com a família, não, está tudo tranquilo. Ele falou, estou indo para ele, não precisa vir, não, está tudo tranquilo. Então, ele fica em casa. Depois, ele teria falado com o senhor e o senhor teria mostrado, na verdade, uma inquietude e ele, então, teria vindo a partir dessa sua colocação. Pergunto para o senhor, qual o horário foi esse? Bom, eu posso fazer um antecedente só para a senhora entender a questão da criticidade? Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro, como o general Gedias, passar informações, não falar, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia, por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Esse depoimento do ex-diretor da ABIN, o senhor Saulo Moura, ele vai ser muito importante, porque ele está falando aí, como nós ouvimos, das informações dadas ao Gedias, que é o general que o presidente Lula escolheu para comandar a inteligência lá da segurança do Palácio do Planalto. Bom, ontem nós não tivemos tempo de falar sobre a newsletter do Ciro Gomes. Ele, ontem, voltou a criticar o governo Lula e terminou a sua mensagem com umas notinhas duras. Num determinado momento, ele diz lá que o Lula montou um grupo com características, hoje, muito claras. entregou o orçamento para a oligarquia política, que nossa elegância picareta chama docentemente de Centrão e entregou a agenda identitária para o que Lenin um dia chamou de esquerdismo infantil, o que vinha a ser, segundo o revolucionário russo e não o grande artista pernambucano, homônimo à doença infantil, do comunismo. E por aí vai. Até quando o PDT vai ficar o governo, só Deus sabe. Bolsonaro. E ele termina dizendo, Lula começou, dois pontos, Bolsonaro é titica, Bolsonaro responde, dois pontos, Lula é jumento, Lula replicou, dois pontos, E aí abre aspas, diz, adaptei para resumo. Que briga é essa gente, indaga? Faz sentido o presidente da República puxar e manter acesa esta briga com o ex-presidente do Brasil, já declarado e inelegível pelo TSE? Que termos são estes? Volta a indagar. Que nível de disputa é esse? Descuido? Rancor incondido? Baixaria casual? Não. São dois espertalhões constrangendo uma nação inteira a escolher eternamente entre um e outro. E vai por aí. As manifestações do Ciro têm sido cada dia mais fortes contra o governo Lula, onde está lá, como ministro da Previdência Social, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Com esta informação e comentários, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.